Dá-me amor ou ódio, faz ou desfaz o meu coração Dá-me amor ou ódio, salva-me ou mata-me de paixão Se o amor é fogo, atira-me à fogueira, sem piedade Se no amor há um dono, escravo e sabe a terra, eternidade Porque o tempo é feito de ti e mim, e tudo o resto é demais Amor ou ódio, tanto me faz Deus e diabo, querem assim, assim sonhar Dá-me amor ou ódio, beija-me, corta-me na tua boca Dá-me amor ou ódio, queima-me, molha-me sem roupa Se o amor não se vê, entra no escuro sem ter medo Se o amor não diz porquê, nunca questionas Se o segredo, porque o tempo é feito de ti e mim, e tudo o resto é demais Amor ou ódio, tanto me faz Amor ou ódio, tanto me faz Deus e diabo, querem assim Assim será, porque o tempo é feito de ti e mim, e tudo o resto é demais Amor ou ódio, amor ou ódio, tanto me faz Amor ou ódio, tanto me faz Deus e diabo, querem assim, assim serão Amor ou ódio, tanto me faz Porque o tempo é feito assim e tudo o resto é demais Amor ou ódio, tanto me faz O que é isso?